Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica da TV Meio Norte, sempre tratando matérias especiais, trazendo pautas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques do programa de hoje. Quer saber sobre os benefícios dos medicamentos manipulados para o rejuvenescimento facial e a importância da suplementação que ajuda para a gente envelhecer saudável? Então, vou conversar aqui com a farmacêutica Lissa Cavalcante, que vai nos trazer todos os detalhes. Com o infectologista José Noronha, você vai entender porque os casos da gripe e influenza aumentaram. E o que fazer para nos prevenir da doença? Você sabe o que é a endometriose? Famosas como Anitta, Larissa, Manuela, são diagnosticadas com a doença. Então, a gente vai ficar por dentro de tudo. Então, você é minha convidada especial, você é o meu convidado especial. Fica comigo porque o programa Canal Saúde de hoje já está no ar. O aumento de casos de infecções pelo vírus influenza tem atraído atenção para uma velha conhecida da sociedade, a gripe, como é chamada popularmente e tem gerado surtos regionais por todo o país, levando a números alarmantes de internações. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor José Noronha, que é infectologista, a quem nós agradecemos a participação do programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Bom, a gripe veio muito mais forte nesse período, levando, inclusive, muitas pessoas à intervenção. E aí eu te pergunto, doutor, o vírus, ele sofreu mutações que tornaram a transmissão mais fácil ou é um vírus mais virulento? Carla, na verdade, são múltiplos fatores, né? Então, o que a gente observa? Não só aqui, no mundo todo, depois da Covid-19, a gente teve uma mudança no perfil desses vírus. Então, normalmente, a gripe, a influenza, ela vem para a gente nesses meses, né? Abril, maio, junho, anualmente ela vem nesse período. E aí, em 2020, nós não tivemos surto de gripe, né? Surto não, a sazonalidade, o esperado, as infecções esperadas de gripe. Em 2021, tivemos um surto de uma variante diferente, que foi a variante Darwin. E de lá para cá, não só a gripe, porque quando a gente fala de gripe, pessoal, a gente está falando pela infecção do vírus influenza. Mas todas as outras formas de infecções respiratórias, vírus sensicial respiratório, que é muito comum nas bronquiolites das crianças, metapneumovírus e por aí vai, eles mudaram um pouco as características deles. E aí, por conta, assim, a gente ainda está estudando, mas por conta desse período da pandemia, por conta das medidas restritivas, porque se você me perguntar como que a gente se protege contra a gripe, da mesma forma que a gente se protege contra a covid, e aí você imagina que por um período todo mundo ultra protegia, e aí de repente a gente parou de proteger e voltamos a nossa vida ao normal, aglomerando da mesma forma que antes. Então, tudo isso influencia na gravidade das infecções e no contágio. Entendi. Quais grupos de pessoas foram mais afetados e quais os perigos, quais os maiores riscos de complicações por causa da gripe? Então, esse ano, nós tivemos um aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves, né, que são as manifestações mais graves respiratórias relacionadas a essas infecções virais, que é aquela pessoa que precisa de internação. E nós tivemos principalmente infecções pelo vírus sensicial respiratório e pelo vírus influenza A, H1N1. Então, a forma mais grave é a pneumonia. Nas crianças com menos de um ano de idade, ela pode apresentar a bronquiolite. Você imagina que a nossa via respiratória é como se fosse uma árvore. Então, a traqueia é o tronco e aí os ramos, as folhagens, a gente tem os bronquilos, essa inflamação desses ramos terminais que pode acontecer em até um em cada 100 crianças com menos de um ano de idade. Então, agora, quando a gente vai olhar, quem são as pessoas que são mais susceptíveis? Quem são os mais frágeis? Gestantes, idosos acima de 60 anos, crianças com menos de 6 anos, especialmente menos de um ano de idade, crianças com doença estrutural cardíaca, pessoas que têm doença de insunção orgânica, renal crônico, cardiopata, diabético. Então, são essas as pessoas que têm mais fragilidades gestantes para adquirir formas graves dessas infecções. E quais são as características virais que podem tornar um surto de gripe mais transmissível do que outros? Bom, então, quando a gente fala de transmissibilidade, a gente fala do tipo de vírus que está aparecendo. Então, por exemplo, por que a Covid piorou? Foi só a Covid que fez esses vírus mudarem? Não. Com a Covid, a gente teve uma grande hesitação vacinal. Então, as pessoas se vacinam menos do que se vacinavam antes. A vacina da gripe dura mais ou menos um ano. Se você não se vacinou no ano passado, óbvio que você está mais frágil e susceptível a adquirir uma infecção esse ano. Então, tem isso também. As aglomerações, a não higienização das mãos, com relação às criancinhas, a tocar inadvertidamente no rosto, nas mãos. As crianças menores levam muito a mão à boca, né? Então, tudo isso aí influencia no desenvolvimento da doença. E aí, dependendo do contato, do tempo que tem o contato com essa pessoa contaminada e da quantidade de vírus que chega, aí a gente tem o que pode ser a gravidade. E sobre as medidas protetivas, qual a melhor forma de evitar a propagação da doença? Então, a melhor forma, primeiramente, vacinação. Vacinação de todos que se enquadrem no que o Programa Nacional de Imunização oferece. Então, praticamente todo mundo, né? Tirando crianças com menos de seis meses de idade. Além da vacinação, o que a gente está velho de saber da Covid. Então, higienização das mãos, com água e sabão ou com álcool gel. Se você está em um ambiente com uma pessoa doente, você utilizar a máscara, preferencialmente a pessoa que está doente, utilizar a máscara para não contaminar outras pessoas. O distanciamento, evitar aglomerações. E lembrar, principalmente, das crianças pequenas. Então, muito cuidado. É não tocar nas mãos da criança, não tocar no rosto da criança. Porque, muitas vezes, o nosso celular é uma das superfícies mais contaminadas. A bolsa das mulheres é uma superfície muito contaminada. Então, está levando bactérias e vírus para aquela criancinha ali. Existe alguma ligação entre a gripe e outras condições de saúde, por exemplo, como a asma ou doenças cardíacas? Existe, existe. Então, assim, quem tem doença cardíaca estrutural prévia tem mais chance de desenvolver uma forma grave. O que é a forma grave da gripe? Pneumonia. Que é uma pneumonia que pode levar o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto e até óbito. Então, quem tem doença cardíaca tem mais chance de ter forma grave. Da mesma forma, aquela pessoa que fuma há muito tempo, que tem o que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem cicatriz no pulmão, ela também tem mais chance de desenvolver pneumonia e forma grave. Quem tem asma? A asma é uma hiperreatividade do tecido do pulmão. Então, qualquer coisinha, ele endurece. E ali vem a falta de ar, o ar não passa, não vai nem pra frente nem pra trás. Então, também é uma pessoa que pode desenvolver uma forma grave. Nós também não podemos esquecer da tuberculose. Exatamente. A tuberculose também é uma doença que, na verdade, tem a cura, já tem a cura, a questão do tratamento, mas aquele paciente, ele precisa ter um cuidado redobrado com todas essas síndromes. Isso, tuberculose é uma doença que é tratável, é uma doença simples de ser tratada, a medicação é oral, é uma doença simples de ser diagnosticada e muitas vezes a pessoa tá ali, tá tossindo há mais de duas semanas, não procura o médico e aí pode ter contato com uma pessoa que tem tuberculose, não faz ideia de que isso tá acontecendo e aí pode desenvolver uma forma mais grave ou contaminar outras pessoas. Então, infelizmente, a gente vê muito isso no contexto hospitalar. É uma doença que não era pra ter ninguém internando por essa doença e a gente vê muita internação por tuberculose. Olha, eu já tive tuberculose, doutor, e foi muito interessante, eu sempre falo isso, as pessoas, e eu sempre falo isso aqui no programa também, como foi a descoberta da tuberculose em mim. Na verdade, eu tive uma uveíte nos olhos, né, e aí eu fui até o doutor Técio Rezende, que fez o diagnóstico dessa uveíte bilateral e fiz todos os tipos de exames pra saber o que que tinha acontecido pra ocasionar uveíte, porque é alguma doença autoimune. E aí a gente fez pra mais de 50 exames, e por incrível que pareça, o último exame que eu fiz foi o PPD, que vai avaliar de 0 a 10, e o meu tava no nível 10. Ou seja, o meu olho foi a porta de entrada pra tuberculose, né, pra bactéria. E aí, na verdade, eu tive que fazer um tratamento, como o meu pulmão foi preservado, eu acho que eu não cheguei a ter a doença, não chegou a se desenvolver no pulmão, mas o olho foi ali a porta de entrada, então eu já entrei com essa medicação. Mas é muito interessante porque, assim, às vezes você pode ter a tuberculose, está com a tuberculose, e ela propriamente não vai estar sendo diagnosticada por uma gripe ou por uma tosse. Então é sempre importante a gente ficar atenta aos sinais, aos sintomas, ao que você está sentindo, e procurar um especialista o quanto antes. É, isso é super importante, Carla, e válido você lembrar, porque a gente tem as formas extrapulmonares de tuberculose. Como você falou, a gente tem tuberculose intestinal, tem tuberculose no coração, tem tuberculose na pele. O mais comum é você ter a contaminação respiratória, se recupera, e por alguma baixa imunológica, aquele bacilo vai para a circulação e vai para outro ponto, outro órgão. Mas é importante porque nós somos de uma região endêmica de tuberculose, o que quer dizer? Que todos nós, em algum momento, já tivemos contato com esse bacilo, só que nos protegemos e não desenvolvemos infecção. Mas que sempre tem que estar na cabeça do médico que está atendendo as pessoas, porque a tuberculose é como o lúpus para a reumatologia, é uma doença infecciosa que pode causar quase tudo que a gente tem aí na medicina interna. É verdade, e é muito importante realmente estar atento a isso. Então, era a última coisa que eu podia imaginar na minha vida, é que aquele problema no meu olho, aquela situação ocular, seria ali uma tuberculose. Então, eu fiz o tratamento, cheguei a operar de catarata também, porque ela foi adquirida por conta dos medicamentos, mas o importante é fazer o tratamento, é seis meses de tratamento e pronto. Então, é importante a gente estar atento aos sinais, aos sintomas, ao que acontece. Eu queria também chamar a atenção da população em relação a essa questão da gripe, que muitas vezes a gente acha que é só uma gripezinha, a gente não vai lá, a gente não trata, a gente não dá importância, e aquilo ali pode se transformar em algo muito pior. Então, é importante sim, a gente estar avaliando isso, a gente está vendo agora mesmo, doutor, a gente está entrando num período mais seco, que a gente está chegando aí ao BR-Obró, e aí tem as queimadas, então assim, a baixa temperatura, o nível da nossa temperatura, então a baixa umidade do ar, tudo isso interfere também. Interfere, por quê? Porque, primeiro, a queimada, a inalação da fumaça, isso para quem tem asma é terrível, porque você vai ter a descompensação da doença de base. Segundo, porque essa baixa umidade, o que acontece? Aqui nós vivemos numa cidade muito quente, então todo mundo, se não está em um ambiente refrigerado, com ar-condicionado, você está em um ambiente com ventilador. E aquilo ali, você já tem um clima seco, aquilo ali serve ainda mais para ressecar a mucosa da garganta, da orofaringe e do nariz da nasofaringe. Então, assim, todo e qualquer orifício do nosso corpo tem bactéria, que vive normalmente com a gente. Quando você resseca, você gera uma fragilidade no tecido e pode ser a porta de entrada para a infecção. A gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Agora eu queria chamar a atenção sobre a vacinação, né? O senhor falou muito sobre esse ponto da vacinação e aí eu queria perguntar com relação a se a vacina da gripe, ela pode ser administrada a pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, porque eu acredito que muita gente deixa de tomar a vacina porque está com o sistema imunológico enfraquecido ou porque está com algum outro tipo de doença. Tá, então vamos lá. Excelente pergunta. É a dúvida da maioria das pessoas quando vem no consultório. Pode e deve, tá certo? Pode e deve tomar a vacina. Então, a contraindicação para a vacina da gripe, basicamente a vacina de influência hoje são crianças com menos de 6 meses de idade e pessoas que tenham reação alérgica à proteína do ovo. Está na vacina, mas não é qualquer reação. Se é uma vermelhidão, se é uma coceira, ainda pode se vacinar. Se chega a ficar com a pele inchada, o lado inchado, aí você pode se vacinar, mas não no ambiente de postinho ou nesses ambientes que a gente vê em shopping para vacinação. Você deve se vacinar no hospital pelo risco de desenvolver uma reação alérgica, uma reação de sensibilidade. É mais tranquilo porque você tem como intervir. A única contraindicação, menos de 6 meses ou então uma reação anafilática grave. Aí você não deve tomar essa vacina. Pessoas com problemas imunológicos podem sim tomar a vacina, devem. E quais são os sinais de alerta que podem indicar complicações graves da gripe em crianças? Olha, normalmente o que a gente avalia muito, a gente avalia frequência respiratória, né? Na criança e no adulto, o uso do que a gente chama de musculatura acessória. Então, normalmente, para respirar, a gente usa basicamente o nosso diafragma. Ele desce e puxa o ar, o que a gente chama de pressão negativa. Quando a gente começa a cansar, isso deixa de ser suficiente, a gente começa a fazer o que a gente chama de tiragem. Então, a tiragem dos músculos intercostais para auxiliar na respiração, a tiragem da fúrcula external e, por último, o batimento de asa de nariz, quando fica aquele narizinho abrindo e fechando. Além disso, a oximetria. Então, a criança pode ficar, ou o adulto pode ficar roxinho. Isso aí é a oxigenação do sangue que está mais baixa. A gente vê isso através do oxímetro de pulso, que ficou tão popularizado na Covid. Para finalizar, a vacina contra a gripe oferece proteção contra todos os tipos de vírus influenza? Outra pergunta muito boa. Então, assim, nós temos de tipo de vírus influenza, a gente tem hoje de A a D. Quem que normalmente causa infecção para o homem? O A e o B, que são os mais comuns que causam essa infecção anual que a gente tem a sazonalidade da influenza. Agora, isso no aspecto macro. Quando eu vou olhar o influenza A, eu tenho o H1N1, o H3N2 e outros subtipos de vírus que podem estar aparecendo. Normalmente, a vacina contra influenza, todo ano, a vacina pública, ela tem três cepas diferentes. Duas do tipo A e uma do tipo B. E a vacina do sistema privado, que a gente chama de tetravalente, ela tem quatro cepas. Duas do tipo A e duas do tipo B. Então, não, não tem todos os vírus, na verdade, os mais comuns e os mais graves, né? Pelo que está se prevendo do ano anterior. E, mesmo assim, ela tem, ela serve, sim, causa um grande impacto de saúde pública em nos proteger contra esses surtos. Então, já vimos aqui nessa entrevista todos esses pontos que são importantes. Eu espero que vocês aí de casa possam ter prestado muita atenção, que vocês se cuidem. É importante a gente lembrar, você que está assistindo o nosso programa, que a Fundação Municipal de Saúde, estou falando da nossa capital, Teresina, ela oferece vacinas de forma gratuita à população. Então, vale muito a pena, você que está assistindo a gente agora, vai lá na rede social da Prefeitura de Teresina, da Fundação Municipal de Saúde, veja o posto de saúde mais próximo à sua casa, se vacine, vacine as suas crianças. A gente precisa, inclusive, ter, tem a meta de vacinação e que nos últimos meses a gente está vendo aí que a procura das pessoas está sendo muito baixa, gente. Então, não adianta a gente sempre culpabilizar os outros quando, na verdade, nós precisamos entender que nós somos frutos daquilo que nós fazemos e daquilo que nós praticamos. Cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Então, nós temos que ter uma responsabilidade com a gente, né? Porque muitas vezes a gente está ali, a gente sabe que é prevenção, sabe que tem a vacina, é gratuita a população e a gente deixa de ir. E isso é ruim para o sistema como um todo, porque os hospitais, eles ficam mais lotados, né? Os números de pessoas adoecidas em situações que podem levar até a óbito aumentam bastante. Então, eu sempre falo aqui no programa Canal Saúde que a prevenção é sempre a melhor solução. Busque ajuda. Ajuda, gripou, começou a ter uma gripe, não fica com aquela história de achar só uma gripezinha. Vai logo atrás de ajuda. É, até porque o que causa a gripezinha também causa a gripe mais grave. E como que a gente sabe o que é um, o que é outro? A depender da forma que a pessoa evoluir. É isso. Então, se cuide, tá bom? Não deixa para procurar um médico para procurar se vacinar só depois que você adoece, não. E vocês viram que a vacinação, ela pode ser feita sim, independente de você estar com algum tipo de doença. O doutor mesmo já esclareceu aqui para a gente quando não é possível vacinar, mas na verdade a vacina é vida, né doutor? A vacina é vida e é um bem que ele é coletivo. Não adianta eu vacinar. Então, a população precisa vacinar. É só assim que a gente consegue proteger as crianças, que a gente consegue proteger quem a gente ama. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista, tá bom? De nada. Obrigado. Já, já vamos ter uma entrevista com a farmacêutica Lissa Cavalcante, que vai trazer detalhes para a gente sobre os benefícios dos manipulados para o tratamento do rejuvenescimento facial. Quer saber as causas, tratamentos da endometriose? É só você ficar ligado no Canal Saúde, que é daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Agora vamos falar. Vamos falar sobre o Clube A, o parceiro que assina os cenários do programa Canal Saúde. O Clube A é composto pelas maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. São oito lojas com atendimento especializado e personalizado. Aqui tem tudo o que você precisa para a sua casa ou ambiente corporativo ter ainda mais conforto. As grandes marcas estão aqui. E essa loja linda que nós estamos gravando hoje é a Florenci Teresina. Nos mais de 20 anos da nossa história do Piauí, nós formamos uma equipe especializada em solucionar seus ambientes com conforto, funcionalidade e a mais atualizada estética. Venha conhecer e fazer o seu projeto personalizado. A Florenci fica localizada na Avenida Elia João Tájira, 1302, bairro Jóquem. Nosso WhatsApp está aqui na tela para você. Confere aí e aproveita para seguir também o nosso Instagram. Arroba Florenci Teresina. Clube A, você merece mais! Imagine um clube com as maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. O encontro do design com o conforto, da funcionalidade com a tecnologia, do estilo e da exclusividade para a sua casa, da arte e da iluminação. As grandes marcas estão na Clube A. Visite nossas lojas e deixe a sua casa ou escritório com muito mais qualidade. Clube A, você merece mais! No cenário de constantes avanços em cuidados com a pele, os tratamentos de rejuvenescimento facial estão se reinventando com a popularidade dos manipulados. Essas fórmulas sob medida têm se destacado por proporcionar resultados promissores e uma abordagem mais individualizada. Com isso, recebemos no programa de hoje a farmacêutica Lissa Cavalcante, que veio bater um papo com a gente sobre o benefício dos manipulados para o tratamento de rejuvenescimento facial. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, em especial com esse, porque é o meu foco hoje, onde eu mais gosto de estar trabalhando, que é no autocuidado, no envelhecer, bonita, saudável, da forma que a gente quer. E é impressionante, né, Lissa, como esses tratamentos de rejuvenescimento facial estão se reinventando. Você, por exemplo, eu que te acompanho há muitos anos, eu sei o quanto que você é apaixonada pelo que você faz e o quanto que você vem buscando cada vez mais alternativas para nós, que somos clientes da tua farmacêutica. E que nós sabemos muito bem o quanto que isso faz bem para a gente. Afinal de contas, a gente fala de um rejuvenescimento facial, a gente fala de uma época em que nós, mulheres, atravessamos, que muitas vezes é difícil para a gente. Estou falando um pouquinho de mim, porque eu estou entrando aí na menopausa, estou no climatério. E esse é um período muito difícil para a gente. E aí, essas alternativas, elas são muito importantes para a nossa autoestima. São, sim. E eu me incluo, porque estou no 40+, e assim, cada dia que passa eu busco mais alternativas para me olhar no espelho e me sentir feliz. E eu fico muito feliz com os feedbacks das minhas clientes, dos meus parceiros, quando dizem que o tratamento personalizado, que é o manipulado, individualizado, contribui muito para a autoestima. Então, eu, nesse momento de autodescoberta, 40+, procurando sempre o melhor para mim e para as mulheres que me acompanham, a busca pelo autocuidado. E o resultado que eu estou proporcionando através do meu trabalho tem me deixado muito feliz. E os medicamentos individualizados e manipulados são muito importantes, porque vai te tratar a tua dor. Algo específico, feito com exclusividade para ti, para a tua pele, para o que mais te incomoda. Então, assim, é algo que todo mundo deveria colocar na sua rotina de tratamento de antienvelhecimento. E eu sempre falo, sabe, Lissa, que nós precisamos estar muito atentas e atentos, claro, estou falando aqui do público masculino e feminino no geral. Mas nós precisamos estar atentos ao que nós queremos para a nossa vida. Eu falo isso, que nós somos investimentos de nós mesmos, né? Então, muitas vezes, a gente acaba não investindo na gente, na nossa saúde, no nosso cuidado. E a gente acaba indo para outros lados, deixando de lado nós mesmos. E a gente precisa evoluir com isso. E quando eu falo dessa questão do autocuidado, é porque nós precisamos nos olhar com esse amor. É. E, assim, chega um momento que a gente se olha no espelho, se a gente não se cuidar, a gente não chega mais nem a se reconhecer. aqueles traços de jovialidade, de pele viçosa, porque é normal, é o nosso metabolismo. A gente não está fora da curva, pelo contrário, a gente está acompanhando o processo da nossa idade. Então, assim, toda forma de autocuidado, toda rotina, lógico, supervisionado por um profissional de saúde. Eu gosto muito de trabalhar em equipe multidisciplinar. Você sempre teve essa preocupação, na verdade, né? É, sempre. Nutricionista, dermatologistas, todas as áreas... Esteticistas. Esteticistas. Todas as áreas que promovem autocuidado e que precisam de um suporte profissional farmacêutico e montar rotinas de skincare personalizada, eu estou dando esse suporte e esse apoio. Então, assim, eu apoio muito a equipe multidisciplinar de saúde nesse processo. É, sou totalmente contra a automedicação, porque nada melhor do que um profissional habilitado e capacitado para olhar para ti e dizer o que é que tua pele precisa. Pode ser um dermatologista, um farmacêutico esteta, qualquer um que esteja habilitado a cuidar da sua pele, né? Então, assim, essa integração, ela é muito válida. E os medicamentos manipulados, os personalizados, a gente chama também de medicamento magistral, é o termo que a gente usa hoje, porque manipulado tem aquela sensação que foi alterado. Sim, e não é bem isso. É personalizado, é algo feito com exclusividade para as suas necessidades, com as concentrações adequadas, na base, no veículo adequado. Então, quando a gente fala de produtos manipulados, a gente está falando de produtos magistrais, produtos personalizados, feitos com exclusividade para a sua necessidade. E é tão bom a gente ser exclusiva? É tão bom a gente ter produtos exclusivos para a gente, porque nós somos diferentes. Por exemplo, a pele da Alice é uma, a minha é outra. São características completamente diferentes e que precisam ser levadas. E foi por isso mesmo que ela desenvolveu uma linha de produtos para todos os tipos de pele, né, Alice? Hoje, inclusive, você trouxe aqui alguns produtos para demonstrar para a gente, né? Primeiro, eu queria falar das embalagens, que estão lindas, viu? É, aqui são as embalagens, porque a gente personaliza o tratamento, desde o veículo, se ele é mais aquoso, se ele é um gel, um gel creme, um serum, até a embalagem que esse produto pode ir. Então, o cliente, porque eu acho que, assim, a gente está usando um produto que a embalagem agrega e faz com que a gente tenha adesão ao tratamento. Por exemplo, a gente tem essa embalagem aqui. Então, é um tipo de produto em creme. Em creme, porque é um produto mais viscoso. Essa embalagem aqui, ela já é para um serum, que é um produto que tem conta-gotas, que é um produto mais aquoso. Aí você, de casa, deve estar perguntando assim, Carla, e as embalagens são lindas e o produto que vem dentro nela, como é que ele funciona? Ele funciona como a tua pele vai precisar. Quando a gente falou aqui sobre esse tratamento individualizado, magistral, a gente está falando da tua pele. Então, assim, eu preciso disso. Eu preciso desse tipo de produto. Aí vai a adaptar as suas necessidades. As substâncias que vão compor a formulação, elas vão ser de acordo com a necessidade de cada pele. Com as dores, com as cicatrizes, eu gosto muito de falar da minha pele, porque eu cuido muito. Quando eu era adolescente, eu tive, e isso é importante a gente falar, porque eu tive acne e foi maltratada, não foi tratada da forma como deveria, e deixou a minha pele com muitas cicatrizes. Então, hoje, além de prevenir o envelhecimento, eu vou tratando essas cicatrizes, gerenciando a minha pele. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai adquirindo algumas marcas, tipo melasma, é um processo natural do organismo. Então, quem não tem melasma ainda tem que prevenir essa ação do melasma, até porque nós estamos sujeitos, expostos a um clima muito quente, o nosso sol, a nossa temperatura é muito quente. Então, a propensão para o melasma é muito grande. Como é que a gente previne isso? Com as formulações adequadas, com os produtos adequados, com o veículo adequado, para que a gente tenha a prevenção dessas doenças. Inclusive, você falou aí dessa questão da tua pele, que a gente pega como base. Eu acredito que quando você se olha no espelho hoje, você diz assim, nossa, como minha pele mudou. Como eu mesma consegui tratar a minha pele através dos meus estudos. A Lissa é farmacêutica. Já dá quantos anos, Lissa, de formada? Treze anos. Treze anos de formada. Gente, eu conheço ela desde a primeira farmácia. Na verdade, a primeira farmácia, primeira farmaformula. Quando chegou aqui, a gente fez a matéria no Canal Saúde. Você lembra, né, Lissa? Então, eu lembro muito da tua história. E todas as vezes que eu te vejo nessa constante evolução, eu fico muito orgulhosa de você, da tua história, do que você faz. É, desculpa, Carla, não são treze anos de formada, são treze anos de farmaformula. Treze anos de farmaformula, né? É isso que eu ia dizer. De formada são dezoito anos. É, porque treze anos de farmaformula, porque o Canal Saúde já tem quinze anos. Então, assim, a Lissa, ali no início do programa, ela já estava comigo no programa. Então, quando eu falo dessa constante evolução da farmácia, de manipulação, mas quando eu falo também da profissional que você é, eu falo justamente desse amor que a gente deve ter por aquilo que a gente acredita para a nossa vida, o que a gente tem como base. Você é uma mulher extremamente empoderada, mãe de dois meninos lindos. Obrigada. Esposa de um cara sensacional, que inclusive é teu sócio, o Amaro. Mas você sempre foi evoluindo em estudo, porque a gente nunca dá para parar, né, Lissa? Dá. Eu comecei a minha profissão como professora. E como professora, a gente nunca deixa de ensinar, né? Eu tive a sorte, todo mundo fala, não foi sorte, foi o que você plantou e colheu. Então, quando eu formei, eu fiz um concurso na Universidade Federal, despretensiosamente, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria, e eu passei. Então, comecei a minha profissão dando aula na Universidade Federal do Piauí, onde eu me formei, e aí, daí em diante, eu nunca mais parei de estudar. Parei de dar aula porque o empreendedorismo exigiu isso de mim, né? Para você empreender, não é só abrir as portas de uma empresa e deixar ela funcionando, não. Você tem que estar lá dentro constantemente, vendo as atualizações do mercado. Então, nunca parei de estudar e também nunca parei de ensinar. E aí, essa busca por esse aprendizado constante fez com que, a cada dia, os meus produtos crescessem, amadurecessem, se tornassem, assim, realmente referências. Inclusive, produtos de maquiagem, tá, gente? Porque, para quem não sabe, a Alissa também desenvolveu alguns produtos de maquiagem. E aí, a gente fala do batom, que brilho, labial, maravilhoso. Do pó, do blush, do rímel. Do rímel. Assim, é uma... Eu até falei sobre isso hoje. É uma maquiagem funcional. Funcional. Porque ela tá disfarçando as imperfeições das nossas peles e ela tá tratando alguma dor. Algo que está te deixando insatisfeito. Por exemplo, o gloss. Ele não é apenas um gloss que dá brilho na boca. Ele é cheio de substâncias que vão tratando essas dores. E eu pego as minhas dores e transformo em produto. Com o envelhecimento, 40 a mais, eu comecei a observar que o volume dos meus lábios estavam diminuindo. E a hidratação, os lábios ficando mais finos, mais ressecados. Então, eu vi que eu precisava de uma hidratação mais intensa. Que eu precisava devolver a volumetria para esses lábios. Diminuir a formação de código de barras. E a gente vai compondo essas formulações e deixando ela cada vez melhor. E eu tô muito feliz com os resultados que a gente vai comendo. Nossa, e eu também. Inclusive, falando sobre isso, a gente tem também algo que a gente vai perdendo com o tempo. E eu não falo só do 40 a mais, do 50 a mais, do 30 a mais. Mas do 25 a mais, porque a partir de 25 anos de idade, a gente já vai perdendo ali o colágeno. E aí você criou uma gominha de colágeno no formato de coração. Que simplesmente é deliciosa, é maravilhosa e nos ajuda ao estimular o colágeno no nosso corpo. Inclusive, esse produto é o Gummy Beauty. É um produto, porque eu desenvolvo algumas linhas específicas para a Farma Fórmula de Teresina. Mas esse produto, ele já é nacional. Ele tem assim, ele é sensacional. É uma forma gostosa de você introduzir o colágeno na sua rotina. Eu digo muito que eu gostaria de ter a pele de 25 com a cabeça de 40, para me cuidar mais dos 25 até agora. A gente vai, ah, tá bem, tem colágeno, tá ok. E vai deixando para esse cuidado ser depois. Mas quanto antes a gente começar essa prevenção, melhor nossa pele vai estar nos 40, 50, 60. E é incrível, né, Carla? Como as mulheres hoje de 50, 60, 70 anos, elas são as mulheres de 50 anos do nosso passado. Ai, eu tenho 50 e eu olho para mim e penso que eu tenho 30. Mas você é a de 30 do passado. Por quê? Porque você se cuida muito mais do que, por exemplo, a minha avó se cuidou com 30 anos. Então, assim, e isso é o cuidado. E é o que a gente está passando para as novas gerações, né? Então, assim, a gente está sendo espelho para as nossas filhas, por exemplo, os nossos filhos. Minha filha tem 25 anos e ela já diz, olha mãe, eu quero chegar aos 50 igual você está. Então, para isso, eu já estou me cuidando mesmo. E aí, quando a gente fala de fórmulas personalizadas, manipuladas, a gente também entra, não só na questão da beleza, da estética, do rejuvenescimento facial, mas a gente entra em um patamar que é importante da gente falar também. O nosso corpo, o quanto que essas fórmulas nos ajudam? Ajudam porque são feitas específicas para a necessidade do seu corpo. Se você quer perder gordura localizada, se você está com cortisol alto, com aquele pico de estresse alto, se os seus hormônios, eles estão alterados. Então, a gente compõe formulações, lógico, sempre repito, gente, com o acompanhamento de um profissional adequado. Por exemplo, modulação hormonal a gente faz com quem? Com ginecologistas, com nutrólogos, enfim, a área adequada. O que a gente faz é reproduzir as formulações individualizadas com as concentrações adequadas, de acordo com a necessidade de cada paciente. E é importante a gente falar do veículo dessas formulações, que a gente tem como deixar uma formulação muito mais prazerosa de se tomar. E com isso tem a adesão ao tratamento. E eu tenho muita preocupação com o sabor, se é palatável, se a textura está ok, se a espalhabilidade da formulação está adequada, porque tudo isso aí faz com que o sucesso do tratamento, o sucesso até do medicamento que eu manipulo, do cosmético que eu manipulo, seja, digamos assim, atestado, né? Sim, porque a gente também precisa ter todo esse cuidado quando a gente vai comprar aquele produto, quando a gente vai utilizar aquele produto, a gente precisa também entender que pra ele chegar àquele momento final, ele passou realmente por todo esse estudo e toda essa formulação. individualizada, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo pra vocês, por exemplo, eu cheguei aos 50, atividade física é super importante pra gente, inclusive faz bem pra nossa pele, né, Elissa? Você é uma adepta à atividade física diária. Então, pra eu começar realmente a mudar o meu estilo de vida, eu precisei passar ali pelo nutrólogo, uma nutricionista, uma ginecologista, porque a gente tá entrando aí numa fase da menopausa, que a gente precisa ver como é que tá o nosso organismo como um todo. E aí, a partir daí, você vai fazer um programa especializado pra você, personalizado pra você. Não adianta você querer tomar a fórmula que a Carla tá tomando. Ai, a minha amiga, Carla, e aí, tu chega? Mas me diz bem quais são as fórmulas. Não é assim que funciona. E a gente vem falando ao longo dessa entrevista do individualizado, porque é isso que a gente quer e é isso que a gente deseja pra cada um, né, Elissa? E falando um pouco sobre esse processo de atividade física, eu gosto muito de ressaltar. Eu estou assim. Eu não era assim. Eu não nasci assim. Eu não nasci com essa consciência de atividade física, de importância. Eu não gostava de ir pra academia. Hoje eu amo. Hoje me faz falta. Hoje eu gosto muito de falar isso pros meus seguidores nas redes sociais, de desenvolver produtos que motivem as pessoas a fazerem atividade física. Então eu não era. Eu estou. E você também pode estar. Se suplementando da forma adequada. Eu não sou e quero estar igual você. Você vai estar sim, querida. Porque nós... Eu estou focada. É. Nós estamos focadas. Estamos. Um ajudando a outra. A gente não solta um a mão da outra. A gente precisa se ajudar. Nos ajudarmos umas às outras. Aquela coisa não solta a mão da outra. Porque nós mulheres cada vez mais precisamos desse empoderamento feminino. Precisamos nos ajudar pra sermos bem melhores do que somos. E ajudando o outro. É ajudando a outra que a gente vai conseguir ser bem melhores. Né, Lina? É sim. E o meu papel é esse. É estar aqui como farmacêutica. Eu me descobri assim. É... Ajudar no autocuidado. Ajudar você a se sentir bem. Se não está feliz com o seu corpo, vamos ver uma formulação específica que lhe dê essa felicidade. Ajudar a ter disposição a fazer atividade física. E ajudar na pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano, né? Que precisa estar bem pra gente se olhar no espelho e se sentir feliz. E a gente tem formas de transformar, de modular essa pele. A autoestima da gente é tudo, né? E ela mexe com o nosso organismo como um todo. Amei a entrevista, Lissa. Quero que você volte muito mais vezes ao programa. E eu vou voltar sim. É só me chamar. Eu também amei. É sempre prazeroso estar conversando com você. Que é uma mulher. Você falou de mim, mas eu te admiro muito. Uma mulher super empoderada, assim. Que empreendedora. Então, eu fico muito feliz. A gente tem que estar ao lado dos bons. Então, eu fico muito feliz em estar sempre ao seu lado. É. E a gente está juntas há muitos anos. E aqui no Canal Saúde, a nossa história já é bem antiga, né, Lissa? Obrigada, meu amor. E obrigada a você que está assistindo aí ao nosso programa Canal Saúde. Mas não sai daí, não. Continua porque a gente tem muito mais. Notícias de saúde no Piauí, no Brasil e no mundo você encontra aqui. A gente vai para um pequeno intervalo comercial. Não sai daí, eu volto já, já. A gente vai para um pequeno intervalo comercial. A clínica AMI, assistência médica especializada do Piauí, é um espaço de saúde moderno e aconchegante. Situado no edifício Manhattan River Center, o prédio mais charmoso da cidade, com especialidades em pediatria, endocrinologia e hematologia pediátrica. Além da cirurgia plástica, conta também com espaço gourmet e brinquedoteca. Nós preparamos o espaço para garantir conforto e um serviço de excelência para nossos clientes. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, arroba amipiauí ou ligue para o número que está aqui na tela. A clínica AMI, assistência médica especializada, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados. Amplas e modernas instalações para oferecer os melhores serviços na área de saúde para Teresina e região. Recepção confortável, espaço gourmet, consultórios modernos e aconchegantes e brinquedoteca. Clínica AMI, no térreo do Manhattan River Center, bairro São Cristóvão. Agende uma consulta 86-981-82-4050. Agora você confere um giro de notícias sobre saúde no Piauí, no Brasil e no mundo. O alvo estourado, ele é um meio de apoio, incentivo ao aleitamento matérico. Dourado por quê? Pelo padrão ouro do leite humano. Ele tem todos os nutrientes que ele precisa para crescer e saudar. Todas as proteínas, todos os carboidratos, todos os minerais, todos os nutrientes estão presentes no leite humano. Então, nós estamos comprovando que o bebê que amamenta, principalmente por três meses, ele tem um menor risco de vida de cardiovasculares, doenças neurológicas e ele é um bebê mais inteligente, de modo mais rápido. Então, nós estamos aqui com o Sidney. O Sidney, ele é um enfermeiro neonatologista, refontado aqui pela estratégia Qualidão da Maternidade, que sou a Flora Ferraris, e recentemente ele se tornou o pai, há 20 dias. Então, a gente queria que ele falasse um pouco da importância da presença do pai desde o início da vida do bebê. Olá, tudo bem? Eu sou Sidney, sou enfermeira neonatal e eu sou uma pessoa ferreira do aleitamento matérico. É um padrão ouro para que as crianças tenham um desenvolvimento, um crescimento, um caldário. E, além de ser enfermeiro, defende tanto o pai, né, dentro do aleitamento. Aleitamento é desafiador. Muitas vezes é duro, mas é prazeroso. As mães que conseguem superar o desafio do mundo, elas se satisfazem do mundo e conseguem ter os seus filhos. E o meu entendimento do papel do pai é exatamente de fortalecer a sua parceira, a sua esposa, pra que ela percebe, pra que ela permaneça, até que ela consiga recuperar o seu desafio e que o aleitamento possa ser prazeroso pra ela. Então, nós ficamos aqui com o nosso apoio e o nosso que tem aqui relacionado a esse processo que é tão maravilhoso do aleitamento matérico. Ajudando a ter o filho com a maternidade morfinais e gostaria de contar um pouco das minhas carinhas. A minha segunda filha. Minha primeira amamentação é até dois anos e eu percebi que até 11 anos ela não tinha de nem uma gripe, né, então foi muito bom pro momento dela e eu adorava, né. Eu só realmente parei com a amamentação aos dois anos e nunca é grata de novamente. E com a minha consciência no meu corpo, eu fiquei com o início da amamentação. E somente uma amamentação. É, eu quero seguir assim até seis meses, né, mas enquanto ela quiser, não vai votar. A Venezuela é um país católico e conservador que pune o aborto provocado com prisão de até seis anos. De acordo com as leis de 1926, alteradas em 2005, a pena é perdoada se o procedimento for para salvar a vida da mãe ou reduzida em casos, sob o conceito vago, de proteger a honra da mulher e da família. Mesmo assim, há casos como o de uma professora presa em 2020 por auxiliar no aborto de uma menina de 13 anos, grávida após estupro. A professora ficou nove meses presa e o estuprador saiu em liberdade. Com apenas 26 anos, Maria é mãe de cinco meninas. A venezuelana vive na extrema pobreza com as duas filhas mais novas em um bairro operário de Caracas. Uma delas tem dez meses. As três filhas mais velhas moram com a avó. Durante sua terceira gravidez, ela tentou fazer um aborto. Com a menina de três anos, eu tentei tirá-la. Comi semente de abacate e tomei remédios caseiros, mas não funcionou. Então decidi que ia ter. Dizem que os comprimidos são mais eficazes, mas o medo era tomar esse comprimido e depois ir para um hospital. É que você não pode fazer isso. Eles te colocam na prisão. Eles te prendem na cadeia. E é por isso que eu não tomei comprimidos. Nos hospitais públicos, o aborto é impossível e os centros privados cobram até mil dólares para realizar o procedimento clandestinamente. A gente sabe que é ilegal, mas também sabemos que, mesmo assim, ele é realizado na sociedade. Mas quem são as pessoas que fazem isso? São aquelas que têm dinheiro para ir a um profissional de saúde qualificado para interromper a gravidez. Na América Latina, o aborto é descriminalizado na Argentina, Colômbia, Cuba, México e Uruguai. O tema nunca foi prioridade nos 24 anos do governo chavista, apesar da Venezuela afirmar que criaria novas leis sobre o procedimento. O ativismo a favor da questão aumentou, mas a perseguição policial também. Sinto que quem me atendeu sempre desconfiou de mim. Eles sempre acreditam que a pessoa provocou o aborto. Não importa que a mulher tenha 39 anos, não importa a idade que tenha. Eles sempre vão suspeitar que você causou o aborto. As companheiras feministas, durante três ou quatro anos, de maneira inovadora para a cena política venezuelana, saíram às ruas em grande número e colocaram o assunto na opinião pública. Segundo dados da ONU, quase metade das gestações no mundo são indesejadas e 60% terminam em aborto. Apenas 45% das interrupções são realizadas com segurança. A Venezuela não divulga números de saúde, inclusive casos de aborto. Durante sete anos, Mohamed, de 23 anos, ingeriu cerca de 10 comprimidos de captagom diariamente. O iraquiano afirma que começou a consumir a droga, já que a substância fornecia energia extra para o trabalho diário. Agora, quer se livrar de um vício que pode levá-lo à morte ou à prisão no Iraque, que trava uma guerra contra o tráfico. Eu costumava obter a droga de um traficante. Cada pílula custava 3 mil dinários. Era fácil conseguir a droga. Muita gente tomou por ser amplamente difundido. Inicialmente, isso me proporcionou um impulso de energia, mas com o tempo, começou a me causar problemas significativos. País com fronteira com Irã, Síria e Arábia Saudita, o Iraque é há muito tempo um local de trânsito de drogas. E, segundo a direção de narcóticos e entorpecentes do país, nos últimos anos, o consumo disparou. Nos últimos dez meses, pegamos dez pessoas acusadas de crimes relacionados a drogas e aprendemos grandes quantidades, aproximadamente 500 quilos de diferentes tipos de drogas. Além disso, na província de Bagdá e em outras províncias, confiscamos cerca de 10 milhões de comprimidos de captagom. Os narcóticos mais comuns no país são as metanfetaminas. O captagom é produzido em escala industrial na Síria e entram no Iraque a partir do Afeganistão ou do Irã. Para remediar a situação, o governo concentra a atenção nos dependentes químicos e abriu três centros de reabilitação em Al-Anbar, Kirkuk e Najaf. Nestes locais, são alojados dependentes químicos que foram presos para separá-los dos traficantes na prisão. Uma experiência que as autoridades querem estender a outras províncias. Os indivíduos aqui são principalmente jovens, pertencentes à faixa etária de 15 a 40 anos. Hoje, temos três pacientes menores de idade. A droga mais usada é o cristal de metanfetamina, que é uma praga. Destrói as pessoas, levando à sua devastação total. Em 2023, pelo menos 110 milhões de comprimidos de captagom foram apreendidos no Oriente Médio. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui. Mas na próxima quinta-feira, você já sabe, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Meio Norte a partir das 21h30. Só lembrando que aos domingos a gente tem a reprise do Canal Saúde às 15h30. Agradecer a Lança Perfume, que é a loja que me veste aqui no programa. E hoje eu trouxe um look mais despojado pra vocês. Vim com esse jeans, boyfriend e uma t-shirt bem diferenciada. Gostou do lookinho? Gostou da make? É, Bruno Carvalho é o responsável aí pelos cuidados comigo, com a minha make, com o cabelo. Então, vocês que estão sempre perguntando pra mim também, eu faço esse agradecimento especial a essas empresas. E, claro, finalizo agradecendo você, a sua participação, o seu carinho, a sua audiência. Fica comigo sempre, porque é muito bom ter você do outro lado da telinha. Então, fica com Deus e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, gente!